Música Então, esse brush aqui, esse brush é de passar no olhinho E esse aqui eu não passei ainda, abaixo Aí, esse pra cima, não, esse aqui pra cima Esse aqui pra cima E esse aqui pra baixo Então, esse pra baixo Abaixo Abaixo Então, agora eu vou passar o brush Não, o brush é ver com isso aqui e passar no outro Só que é brush É brush, não Ah, 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 ah Peguei o brush Peguei isso aqui Então, vou pegar esse baixo aqui Virou rosa, virou verbo Virou rosa Então, tá lá dentro Amiga, se vocês tenham gostado Beijo, tchau 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 Tchau